Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games! Vamos dar início a uma nova série aqui no canal. Eu já tenho uma série de criação de personagens e resolvi fazer uma série de mods de personagens. Eu vou deixar o link desse modpack de personagens aqui na descrição do vídeo. Quem quiser baixar, é só clicar aí, ok? Olha só pra esse mod do Deadpool, galerinha! Caraca, tá muito legal, gente! Olha só o Deadpool sem a máscara! Tá igual ao filme! Caraca, gente! O Deadpool tá muito bonito! Tá muito parecido com o filme! Caraca, gente! Gostei demais desse mod! Olha só! Vamos aqui ajudar um carinha! Ok! Hora de tirar o melhor de uma situação desfavorável! Puxa! Alguém bagunçou mesmo esse lugar! Nada a tema! Com o controle de danos, não há problema! Vai demorar um pouco pra voltarmos as coisas como eram na velha Sokovia! Especialmente nesse ritmo! Veja bem! Há pedaços de escombros que socam a minha fiel broca-doca! Mas seria muito melhor se eu pudesse chegar perto dos escombros sem esses robôs chatos aparecendo e tentando me caçar! Que tal ser meu guarda-costas por enquanto? Vamos ajudar esse carinha! Eu vou jogar com o Deadpool sem a máscara! Ah! Ele vai quebrar esses... Caraca! Toma! Nossa, gente! O Deadpool luta muito! Caraca, gente! Toma! Toma! Tem mais um carinha ali! Opa! Tem dois! Toma! Nossa, galera! Que da hora! Olha só o Deadpool lutando! O carinha ninja! Hahaha! Vamos que vamos! Vamos lá, galerinha! Arrasa com esse robô! Mas tenta não arrasar mais nada! Toma! Toma! Chegou mais capangas do Tron! Caraca, luta muito! Hahaha! O Deadpool luta demais, gente! Você está gostando do vídeo? Então dá uma voadora no like! Mas já vou avisando pra você tomar cuidado pra não quebrar o aparelho, ok? Hahaha! E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para poder continuar acompanhando a série! Se inscreve aí, galerinha! Toma! Caraca, gente! Ha! É! Hahaha! Caraca, saí quebrando tudo! Hahaha! Vamos por aqui, carinha! Ok! Hora de tirar o melhor de uma situação desfavorável! Ei! Você tem que me ajudar! Olha o Bomba A aí! Toma! Caraca! Toma um golpe ninja! Uhul! Toma! Caraca, que golpe legal, gente! Agora eu vou jogar um pouco com o Deadpool com a máscara! Cadê os capangas? Não se preocupe, minha filha! Eu tô indo! Muito bom! Cadê os capangas? Chegaram aí! Toma! Toma, carinhas! Agora a espadada! Opa! Foi mal! Hahaha! Olha quem! Hahaha! Olha só que legal! Muito da hora esse Deadpool, hein, gente! Pronto! Pronto! O lugar está parecendo novo! Era um lixo quando era novo, né? Ha! Brincadeira! O controle de danos não consegue dar conta de tudo, né? Pelo menos as pessoas podem reconstruir suas vidas sem ter que se preocupar com pedaços gigantes de pedra no caminho. Isso e todos os robôs que você destruiu. Isso vai ajudar! Lembrando que esse modpack de personagens só pode ser instalado no PC. Pelo menos as pessoas podem ser instalados no PC. Vamos ver! Eu tô indo! Muito bem! Ok! Hora de tirar o melhor de uma situação desfavorável! Nossa! O Deadpool sem a máscara tá muito legal, gente! E eu vou vir aqui lutar contra um carinha! Pode ver! Toma! Caraca! Ha! Só atirando! Opa! Caraca, gente! Ha! 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 O Deadpool é muito forte, galerinha! Uhuuu! Deixa eu pegar um veículo aqui! Vou pegar essa moto aqui! Uhuuu! 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 Vou de novo Opa Caraca, não tenho condições Dando essa corrida aqui não Nossa, olha só Caraca, gente Tô aqui no Bomba A Fala aí, carinha Esses cientistas estão me caçando Eles estão tentando me curar O que eu normalmente adoraria Mas por que tinha que ser agora? Eu acabei de prometer pra minha tia Poli, Marcel Ficou Hulk com o Bomba A Não com o Rick Jones Por favor, se você conseguisse Mantê-los longe de mim Até eu chegar num lugar seguro Já seria ótimo Tudo bem, Bomba A Vou te ajudar Ok, eu acho que já sei onde posso Me desvencilhar desses caras Só preciso chegar ali sem eles no meu pé Opa, toma Toma Toma, carinha Caraca, o Bomba acabou com todos Gostei Toma Ah, tem mais um aqui Toma, carinha Ok, acho que despistamos sempre Você pegou o número do Hulk E quanto antes eu fizesse a selfie, melhor Ele quer fazer uma selfie com o Hulk Cadê o Hulk? Ah, tá aqui Toma Que selfie da hora, galerinha Legal Olha só galerinha Que mod de personagem super, hiper, ultra, mega legal, gente Chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Você ainda está aí assistindo o vídeo? O vídeo acabou, carinha Coloca outro vídeo do Caraca Gamers pra assistir Fui